Música 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 Que é esse meu café com o livro! Vamos demais! Você não senta, solta, solta aqui, aqui Que os olhos foram, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão Só perdoe o coração Só perdoe o coração Tem certeza que você não tem mais nada Tem certeza que você não tem mais nada Tem certeza que você não tem mais nada Você não senta, solta aqui, aqui Que é esse meu café com o livro? Você não senta, solta aqui, aqui Você não senta, solta aqui Não tem mais nada Tem certeza que você não tem mais nada É o seu café com o livro? Você não senta, solta aqui, aqui Que é esse meu café com o livro? O nosso amigo sabe que está só querendo dar Novo, 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 novo O seu cheiro é só voltar E agora eu vou ter oi Teu e oi, esquecer Novo, meu, meu O seu coração, se não for Novo, 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 novo E eu sei, você vai só Mas não é que assim, aqui E o seu, seu É, mas não é que você vai Por favor, por favor Novo, novo, novo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Como se acolher, ele se derrubou Ele se derrubou Mas não, tem muita pepada de cama na sua vida Ele se derrubou Ele se derrubou Ele se derrubou Ela queimou a dor E ela não tomou na piada E ela não tomou a alma Já se derrubou a vida Toda a minha retação Era o homem padrão Ela não tomou a vida Um homem padrão Ele se derrubou Ele se derrubou O sonho Da vida que eu vi é louco Ela não tomou Ele se derrubou Ela não tomou Essa é a gloria Do dia Ela não tomou Uma instante de você Isso não é motivo de dizer o amor É amor, é amor É amor do que eu vou A vez eu ama te você Isso não é motivo de dizer o amor É amor, é amor Só que eu vou vergonhar A vez eu amo É amor do que eu vou Isso não é motivo de dizer o amor É amor Opa, balícia!